Oi, oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Crochê da Lala. O nosso vídeo de hoje, gente, eu trouxe para vocês uma versão do tapete Rita sem aplicações, apenas com uma aplicação bem lindinha para vocês usarem as sobrinhas de barbante que vocês têm disponível na sua casa. Se você ainda não acompanha a videoaula do tapete Rita, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, linkado a videoaula e no final desse vídeo também vai estar para vocês o link da videoaula do tapete Rita, tá? Então, eu confeccionei o meu, gente, na cor rosa, tá? Do Eco Brasil, rosa 22, que é um rosa médio bem lindo, no fio 6 e testei a famosa agulha Clover. Então, vamos lá descobrir o que aconteceu com o meu ponto fazendo essa troca de agulhas. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, colocando sempre em todas, né? E também que o contato da Soberano, gente, está na descrição do vídeo para vocês. Vou deixar para vocês hoje, linkado, o link do canal da Soberano e falar para vocês que brevemente a Soberano vai estar lançando videoaulas exclusivas no canal deles, tá? Então, se você ainda não conhece o canal deles, ainda não tem vídeo lá, tem dois videozinhos só, mas se inscrevam que brevemente vai ter videoaulas no canal exclusivo, origem oficial, né? Da Barbante Soberano para vocês, tá bom? Então, não esqueçam do super like, compartilha e comenta nesse vídeo e bora lá! Prontinho, pessoal! Então, está aqui o meu joguinho de banheiro. Fiz apenas duas peças, tá? E para fazer esse joguinho de banheiro, eu usei a famosa agulha Clover, a 3,5, tá? Gente, realmente eu apanhei um pouco, tá? É uma agulha muito boa de se trabalhar, muito leve, né? Só que eu notei que o meu ponto ficou muito pequeno com essa agulha aqui, então eu já não gostei. Vou estar mostrando isso na tampa do vaso, que eu notei bastante diferença, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu fiz o tapete Rita, tá? Que está disponível a videoaula no canal para vocês. Com a única diferença, gente, que é aqui, ó, eu coloquei um cordão dando a volta de correntinhas, tá? E colei as pontinhas na parte inferior desse laço aqui, tá? Então, embaixo do laço, tá, meninas? Eu colei a ponta do cordão, né? E fiz esse lacinho aqui com sobrinha de barbante branco da Eco Brasil e colei em cima. É uma opção para você que não gosta, né, meninas, de fazer flores, esse tipo de coisa. Então, fica super bonita a peça, ó, como vocês podem ver. E bem rapidinho também de se fazer. Esse aqui, gente, ficou medindo, eu vou medir para vocês hoje com a fita menor. Olha, 70 centímetros de comprimento por 50 de largura, tá bom? Esse aqui, gente, é o tapete Rita, tá? Eu fiz também a tampinha do vaso. E na tampa do vaso, quando eu fui para fazer, para poder gravar a videoaula, eu notei diferença trabalhando com essa agulha aqui, tá? Reparem que a primeira que eu fiz na cor preto, com chumbo, ficou bem maior do que essa, tá? Essa aqui ficou bem menorzinha, serviu na tampa do meu vaso certinho. Ficou bem bonitinha, bem justinha, tá? Porém, quando eu for fazer, eu não vou estar gravando com essa agulha aqui, porque eu não quero que fique pequenininha assim, não. Eu gosto que fique maior. Então, a tampa do vaso tem 50 de altura e 41 de largura, tá? Ficou bem boa, tá? Também, ó, fiz o mesmo acabamento com o... O cordão de correntinha é um cordão, gente. Faz uma corda de correntinha. Vim embaixo aqui do laço, ó, colei. Fiz o laço com o mesmo barbante. Esse laço é lindo. E colei aqui. Eu achei que ficou super bonito. Deu um charme a mais na peça, né? Olha que bonitinho. E por dentro, eu fiz a redinha também com o mesmo material que eu utilizei na confecção, tá? Vou estar pesando essas peças e tratando de valores com vocês. Peguei, então, aqui a balancinha, tá, pessoal? Já zerei. Vou colocar nosso potinho. Vou zerar novamente. Então, bora lá pesar quanto que ficou pesando a tampinha do vaso. Gente, como o laço tá aqui, eu não vou ficar dobrando muito pra não amassar muito a minha peça, tá? Então, aqui, ó. Tampinha do vaso, 260 gramas. Bem econômico, tendo em vista que é uma peça com piludinho, tá, gente? Muita gente acha que essas peças com fio piludinho são exorbitantes de pesado ou que vai ficar muito caro pra fazer. Ó. E 376 o tapete, tá? As duas pecinhas, ó. 634, deixa eu botar pra cá pra vocês verem melhor e pra mim ver também. Ó. 634 gramas, tá? Aqui, gente, esse rosa que eu usei... Foi bem pouquinho, tá? Porque já era sobra de outras peças que eu estava fazendo. Coloquei também a minha etiqueta, ó. Na cor rosa, lá da Malagabi, gente. A Malagabi tá com preço muito bom de etiquetas. Pra vocês que ainda não fizeram as suas, façam. Porque tá muito bom. Eu, até o final do ano, vou fazer mais uma comprinha lá na Malagabi de etiqueta personalizada pra mim. Tá? Então, assim, gente, por quanto que dá pra vender um jogo de banheiro desse? Três peças, tá? Eu vendo. É dois tapetes de pia e a tampinha do vaso a 180. Então, cada tapete sai a 65 reais e a tampa a 50. Então, aqui, essas duas peças, eu estou vendendo esse kit aqui na pronta entrega a 115 reais. Pra quem quiser comprar. Envio por transportadora pra qualquer lugar do Brasil. Pra fazer a cotação, você me chama no WhatsApp. Me passa seu CEP que eu faço a cotação pra esse lindo joguinho de banheiro. Tá bom? Minhas amigas do print de plantão, não esqueci de vocês. Gente, olha que fofura que ficou esse nosso joguinho de banheiro. Brevemente, vou soltar pra vocês também lá no canal a videoaula da tampa do vaso. Tá? Aí, eu vou estar trazendo essa opção do lacinho. Pra vocês estarem aprendendo a fazer junto comigo esse lacinho. Pra vocês aplicarem nas peças de vocês. Eu acho que fica super charmosinho. Tá? E dá um tchan a mais na peça. Tá bom? Então, minha sugestão de preço pro jogo 3 peças é 180, tá? Com dois tapetes de pia e a tampinha. E pra duas peças assim, 115. Porque cada tapete desse aqui, me sai a 65 reais. Tá bom? Então, vale super a pena fazer esse trabalho. Tá bom? Quem gostou, deixa o super like no vídeo. Comenta aqui embaixo. Deixa, expressa a sua opinião com relação ao trabalho, tá? Você que quer adquirir uma peça minha também, é só me chamar no WhatsApp. Ou deixar seu telefone no comentário pra mim entrar em contato com vocês. Tá bom? Vou ficando por aqui muito agradecida mais uma vez ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Papai do Céu venha fazer parte sempre na sua vida, na nossa casa, nas nossas famílias. Que Deus nos proteja, nos abençoe e nos guarde em nome do seu Filho Jesus Cristo. Super like no vídeo. Grande beijo no coração de todas. E até amanhã, se Deus quiser.